E aí galera, hoje é um cafezinho, meu irmão. Eu já acordei, foi 4 horas da manhã, meu filho, porque é pra Cancú, pra ir pra Titinitza. São 2 horas e meia, 3 horas de viagem, né? De ida e de volta, tá? Não é ida, só 3 horas. E aí a gente parou na cidadezinha aqui também. Devo confessar que eu dormi a metade do caminho, graças a Deus. Bicho, Maria. Viajar sempre, por que que não viaja? Viaja sempre, né, bicho? Eu tô dormindo mais em viagem do que em casa. Na cidade linda. Ah, meu Deus, o México. Vou confessar também, eu tenho que fazer outra confissão agora. Nunca tive essa curiosidade de conhecer, não, sabe? Na verdade foi meu irmão, o Yuri, ele é apaixonado pelo México, mas eu nunca tive essa vibe mexicana, não. E aí, escolhi a viagem, já que eu só faço isso, né? Mais ou menos, faço mais isso. Trabalho e viagem, né? Então, aí surgiu lá. Eu tava procurando pra era Punta Cana. Mas aí eu falo assim, sei lá, por que não aconteceu. Aí apareceu isso aqui. E aí eu falo assim, bora, né, meu filho? Menina do céu, que coisa mais linda, viu? Apaixonada, apaixonada. Ah, isso é a primeira aí, não chegamos nem nas pirâmides ainda, viu? Aí nós vamos chegar lá. E, enfim... Tá começando o nosso dia aí, maravilhoso. Beijo! Ó o cafezinho! Aqui é santa, não sei qual é não, meu filho, mas tamo aqui junto e misturado. Beijo, beijo! Beijo! Ela só me enfim aqui, né? Beijo!